Éramos seis ou sete pivete E sonhavam em poder sonhar lá aos 17 Tudo era tão distante, nem tinha internet Danone em pneu de bike pra fingir ser mobilete Na casa da Naldete, o Alan de Roliman, um jet Sem setlist, nem blacklist pra jogar fliperama E a capala tinha, não tinha nada, mas tinha mais que quem pensou que tinha Eu tinha meus amigos, era suficiente Pra festa ou pra treta, é nóis, sai da frente Quando lembro da gente e me deixo sentir Eu sinto tanta vontade de chorar que dá vontade de sorrir E se eu caísse aqui, sei bem que alguém tava por fim Só me arrependi pelo tempo que eu não tava ali E se a moda agora é ostentação, deixa comigo Em vez de nome de carro, eu falo o nome dos amigos Hey irmão, me diz como você tá A saudade ainda vai me matar A saudade ainda vai me matar É, lembra Quando tudo era fácil, a gente achava difícil, mas era bom demais Tempo que não volta mais Tempo que não volta mais Tempo que não volta mais A divisão do pão, primeira e última comunhão Amigos são, alegria da gente, saudade mais latente Lembrança mais presente, um churrasco na laje Uma madrugada fria, a espera pelo ônibus O sol que traz o dia, amigos são Aquele carro que pega no tranco, um pedaço do lanche A companhia na fila do banco, conselho salvador Risada por besteira, amanhã de segunda E a noite de sexta-feira, amigos são A coragem que enfrenta nosso medo Amigos são o próprio pra guardar todo o segredo E se contar nos dedos, quantos amigos tem Se encher uma mão, você já tá muito bem Irmão, me diz como você tá A saudade ainda vai me matar Lembra? Quando tudo era fácil, a gente achava difícil Mas era bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Tempo que não falta mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau